Desde novembro que esta máquina deveria estar a produzir 120 toneladas de papel por dia. Deveria, mas não está, porque não há eletricidade. Não estamos a falar de centenas de milhares, mas sim de milhões de euros de prejuízo, que poderíamos ter faturado desde em dezembro, em janeiro e eventualmente em fevereiro, se realmente não nos for feita a ligação. Classificada pelo governo como projeto de potencial interesse nacional, esta fábrica de transformação de papel tem um investimento de 30 milhões de euros, criou 35 postos de trabalho direto, mas está parada, segundo os responsáveis, por excesso de burocracia da EDP Distribuição. Por isso, só em março haverá eletricidade. Um mail a informar-nos que na primeira semana de março eventualmente nos farão a ligação e nós não entendemos o porquê de mais um mês, uma vez que fisicamente a linha está instalada. Está instalada e diz a EDP que a ligação vai ser feita um mês antes do prazo, ou seja, abril de 2015. Nega qualquer atraso por parte dos serviços e lembra que todos os equipamentos necessitam de uma autorização prévia da Direção-Geral de Energia. Facto do qual o cliente sempre foi informado. Os projetos por si concretizados foram nos entregues apenas no último dia do mês de janeiro. Da nossa parte não houve qualquer tipo de atraso, muito pelo contrário. Nós fizemos o pedido em 2012 e desde 2012 que continuamos sem energia elétrica. Cumprimos, cumprimos atempadamente e pagamos. A administração da fábrica vai ainda avaliar os prejuízos e pondera a hipótese de processar a EDP de distribuição.